Pessoal, no vídeo de hoje nós temos um conteúdo inédito que é este vaso que eu batizei como vaso de alabastro, ali que está escrito em Mateus 26, 8. Feito, olha só, isso aqui é feito a partir desta garrafa pet e toalha de banho coberta, pano de chão, de prato, que você quiser. E arame, o arame não tão fino também, não muito grosso, senão você não consegue dobrar. Você vai aprender tudo isso no vídeo aí. Siga-me, curta o vídeo, olha só que detalhes, por favor. Olha só que detalhes, olha para aqui. Isso aqui tudo você vai ver como foi feito, esses detalhes, estou até surto de tinta ainda. Aqui dentro está cheio de água, não é o perfume de alabastro não, é água mesmo, H2O. Olha só, interessante pessoal. Você vai ver tudo isso no vídeo aí, assista o vídeo, olha só que maravilha. Legal. Então, espero que você tenha gostado, deixe o like, compartilhe, tá bom? Muito obrigado. Primeiro você vai pegar a garrafa, vai encher de água, completar e depois você vai tampar para criar pressão. Pronto pessoal, então, a garrafa cheia de água, que fica durinha. Você vai pegar o tecido, aproxima para mim aqui, por favor. A preferência pessoal, esse tecido aqui ó, de toalha de banho, pano de prato, coisa desse tipo, porque é poroso, ele absorve bem o cimento. Você acerta aqui, mede aqui ó, com o gerguelo da garrafa, certo com o fundo da garrafa, você corta o tecido para envolvê-lo. Agora, vamos para o outro ponto, que é uma medida de cimento, de acordo com a quantidade de tecido que você tem. Cimento peneirado, você vai fazer uma pasta, porque essa nata de cimento, a gente vai envolver o tecido. Se você achar que pode colocar mais cimento, você coloca, você vai envolver o tecido. E o que secou, secou a gente bota mais água, não tem problema, bota mais cimento. O importante é que a gente faça o serviço que fique bom. Encharque bem esse tecido para você envolver a garrafa PET. É um trabalho que não é demorado, o que demora aqui é porque para fazer um vídeo não é brincadeira. A gente tem que estar preocupado com a posição do vídeo. Está aqui ó, encharcadão, a nata de cimento. Agora vamos pegar a nossa garrafa e colocar o tecido. Você ajusta aqui ó, certo? Envolve ele. A princípio parece ser um pouco trabalhoso, mas nada é tão fácil. No final, o resultado é compensador. Pronto, agora a gente vai amarrar. Eu acostumo usar linha. Você pode usar barbante, você envolve com barbante, uma corda. Depois a gente vai passar um arame aqui. Pode enrolar de linha o tanto que você quiser, porque isso é bom para a parede do vaso ficar bem firme. Pronto, eu já envolvi com tecido, amarrei com a linha. Está aqui do jeito que precisa estar. Pronto pessoal, nós iremos fazer a alça dele enquanto está mole. Porque o serviço aqui da meleira ainda não parou. Então você vai pegar um arame, um arame não tão fino, um pouco mais grosso, também não tão grosso. De um metro e cinquenta mais ou menos, você vai envolver aqui no ombro. Esse daqui eu emendei porque eu não tinha um arame inteiro. Você vai envolver aqui no ombro dele. Aí você olha, olha só, você fez isso aqui ó. Aqui agora a gente vai dobrar de novo ele que a gente vai enrolar. Por isso que a garrafa tem que estar cheia d'água, porque senão fica difícil para você fazer esse serviço. Ó, aperta, viu que arrochou? Ó, está seguro. Deu para ver? Legal? Agora a gente vai enrolando aqui. Uns vinte e três centímetros. Essa garrafa é de um litro. Então a gente vai agora fazer. Está me lembrando bem o candeiro. Pronto, agora a gente vai abrir as perninhas desse arame. Abraçar a garrafa aqui. Olha aqui, você pega aqui ó. E eu estou sozinho, se tivesse outra pessoa para segurar, ficava melhor. Pronto. Com a mão você não consegue arrochar tanto. Você pega aqui. Dá uma boa arrochada no bichinho. Está vendo, pessoal? Aqui é só a estrutura do vaso. Então agora, depois que eu arrumar essas pontas aqui, a gente vai lambuzar aqui com esse resto de cimento aqui. Eu deixo secar de um dia para o outro e amanhã a gente começa a fazer a parte final. Eu já fiz aqui, já amarrei tudo direitinho. Enrolei mais outro arame para dar sustentação. Fiz esse cabinho aqui para dar apoio na mão. Então, nós iremos agora fazer mais uma nata de cimento aqui para encher essa asa. Está aqui as tirinhas de tecido e vamos dar a estrutura a essa asa. Asa, eu acho que é asa, né? Você vai apertando o tecido, vai deixando bem esticado. Que é para engrossar. Pessoal, isso aqui é uma obra-prima de minha autoria. Estive pensando o que fazer para o canal. E Deus me deu essa ideia que, ao meu ver, é brilhante. Nunca vi em outro lugar. É inédito aqui para o canal. Agora é só esperar secar de hoje para amanhã para a gente estar dando continuidade e finalizando o nosso trabalho. Ontem a gente fez essa parte aqui. da nossa botija da Tsunamita, não é? Já secou. Agora, nós iremos dar continuidade no nosso trabalho. Mas, todavia, eu vou mostrar para você que o cimento deve ser peneirado. Essa massa para a botija da Tsunamita, eu vou usar só o cimento. Vamos jogar água. Aqui mesmo, eu estou usando só o cimento aqui. Acho muito legal. Fica uma pasta boa de se trabalhar. Estou amassando aqui para ficar no ponto que eu quero. Quanto mais pastosa ela ficar, mais fácil vai ficar de você trabalhar. Podem ver, pessoal, que a pasta do cimento puro, ele é mais legal. Legal, ele dá uma condição mais favorável para você fazer um trabalho com acabamento melhor. Então, tem todas essas diferenças. que a gente vai fazer um trabalho com acabamento melhor. A cada vez que eu ainda vou fazer de você fazer um trabalho com acabamento melhor, você vai chegar em resto de finta. Nesse momento, eu vou gravar um trabalho com acabamento melhor. Você vai fazer um trabalho com acabamento melhor de você. Então, então eu vou colocar um trabalho com acabamento melhor para você. Vamos lá. Pronto pessoal, agora eu acho que eu já posso esperar secar. Para cuidar da parte de pintura. Tudo que eu tinha para fazer agora, já foi feito. Como vocês podem ver, a massa de cimento puro, ela dá a condição de você fazer um trabalho com muito mais precisão do que com areia. Mas é como eu disse, depende do que a gente vai fazer. Pronto. 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 Esse detalhe pessoal, é para dar apoio na mão, para dar conforto. A lixa que eu usei para lixar esta peça foi a 150. Pessoal, eu vou usar aqui o fundo preto. É tinta acrílica branca com anilina preta, bisnaga preta. E coloquei um pouco de líquido e brilho. Se você tem dificuldade nesses materiais, você pode estar comprando a tinta acrílica preta já pronta, que você já aplica direto. Se você estiver gostando do conteúdo, você dê seu like, faça seu comentário, compartilhe. Pessoal, essa tinta que eu estou usando é a Aerosol. Ela é metálica acrílica com secagem rápida no cor ouro.